Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu te vejo em 3 porra, eu sei que tá parando a Zona West né, não tem jeito caralho O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, cê tá com o gelo, ela tá surtadinha Então bota você pra o pau, vai cá por cê tá quietadinha Cê tá você pra o pau, vem cá por cê tá quietadinha Dá uma estaladinha, dá uma estaladinha Vai cá você, dá você pra o pau, vem cá por cê tá quietadinha Tá um tarro de fega, esfrega, calma, tá um tarro de santa na pica Então bota você pra o pau, vai cá por cê tá quietadinha Cê tá quietadinha, tá um tarro de fega, esfrega, calma, tá um tarro de santa na pica Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu te vejo em 3 porra, eu sei que tá parando a Zona West né, não tem jeito caralho Tchau! 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 Tchau!